Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas de como potencializar a hidratação caseira. Então eu vim compartilhar algumas dicas com vocês de como potencializar a hidratação. São dicas que eu fui adquirindo durante o tempo, ao longo do tempo, tá? E eu uso essas dicas e funcionam super bem. A primeira dica, gente, é lavar bem o cabelo. Sim, é super importante a lavagem, porque você vai abrir as cutículas do cabelo pra receber o produto, tá? Pro cabelo absorver o produto. Então lava de duas a três vezes o cabelo. Se possível, usa um shampoo anti-resíduos. A segunda dica é enluvar bem a mesh. Então você vai passar o creme e enluvar bem com esse movimento aqui, ó, com cuidado, tá? Pra não quebrar os fios. Mas você vai enluvando bem. Quebra pro cabelo absorver bem o produto. Então quanto mais você massagear, mais o cabelo vai absorver o produto. E melhor vai ser o resultado. Outra dica, depois de ter aplicado a máscara, é se embaraçar os cabelos. E sim, gente, isso faz com que o produto fique uniforme em todo o cabelo, tá? Pegue em todos os fios. Mas é claro que vocês tem que pentear com bastante cuidado pro cabelo não quebrar. Então você vai penteando de baixo pra cima pra evitar quebre com bastante cuidado. A quarta dica que é super importante é você usar uma toca térmica. Sim, gente, vocês podem usar a toca que vocês tiverem em casa, tá? E se você não tiver toca, faça que nem eu. Coloca o papel alumínio na cabeça que dá super sexo também. A quinta dica que eu acho super legal, se você não tem aquela toca que é elétrica, aquela que fica quentinha, você pode, você mesmo, aquecer a sua toca. Geralmente eu uso secador. Então você põe o papel alumínio ou a toca que você tiver em casa, e aí você vai aquecendo com o secador. Gente, o calor ajuda a dilatar as cutículas do cabelo e facilita a absorção do produto. Então você pode usar o secador pra aquecer a sua toca e potencializar ainda mais a hidratação. Uma dica que eu gosto bastante de fazer depois que você lavar, enxaguar toda a máscara, é finalizar com um condicionador. Assim, gente, independente da máscara, se ela tem o pH baixo, eu finalizo com um condicionador pra garantir, assim, que selou bem meu cabelo, selou bem as cutículas do meu cabelo e que o produto ficou lá dentro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês querem mais dicas de hidratação, deixa aqui nos comentários, deixa bastante like pra mim. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!